foram sumidos e Amã era o servo do rei e ele foi promovido, o rei decidiu promover um dos seus filhos e ele governava e era muito orgulhoso esse Amã, sabe? Ele, o rei deu uma ordem que o rei promoveu, esse príncipe de Amã, que todas as pessoas, todos os servos iriam se inclinar quando a mão passasse, todos, todos, quando a mão vinha, ele ia ficar nas portas aí todo mundo tinha que se inclinar de um dia, mas tinha um servo que não se inclinava diante de Amã Vocês podem me dizer o que é isso, certo? Sim, Mordecai Quem? Mordecai Mordecai, muito bem, então a pessoa te viu direita Mordecai Mas aquilo podia acontecer Então os outros colegas da mão dele ficavam assim, indignados Mas por que você não se inclinou diante de Amã? Ele é o príncipe protegido do rei, né? Você precisa Então ele vinha sentado aqui E a mãe se inclinou, finalmente, de tanto preocupado Ele explicou que ele só se inclinaria diante do Deus Do Deus livre, do Deus verdadeiro, do nosso Deus Que ele não se inclinaria de jeito nenhum diante da periônia E eu olho no seu Então o tempo foi passando, mas os servos não aceitavam aqui Não aceitavam de forma nenhum E eles foram lá e culparam para Amã Mordecai não se inclinava diante dele E Amã ficou E Amã ficou Aquele homem todo Muito frio Ficou uma fera, ficou bravo E o que o rei Eu nem poderia mandar para esse judeu está indo por uma igreja o rei, o rei, o rei que poderia dar na capital mas o rei ele está julgando bem pior do que matar a mão ele foi lá na presença do rei e pediu o rei, uma ordem pediu o rei, uma ordem um decreto para que todos todos os judeus fossem mortos e um dia não há determinado e o rei o rei deu aquela hora deu aquela hora para a mão e nem se ligou e também explicou porque não sabia que a própria a grandeia que ele se agradou tanto a grandeia judia que ela fez a rocavenada na noite o que vocês acham? que por certeza grande que tristeza para aquele povo judeu Mordecai se vestiu de status de cisa para demonstrar sua tristeza grande, grande foi aquela tristeza para o povo judeu eles estavam condenados inclinados por quê? porque Mordecai não se criou o diante foi o diamante e estava assurado ele não deveria fazer isso mesmo mas eles confiaram no Senhor ele sabia que ele estava fazendo o céu então a mãe esté ficou sabendo que o seu povo estava triste na cabeça das suas ervas e ela quis saber por quê então não conseguiu perguntar por que Mordecai estava vestido porque ele estava no desvito e ela mandou roupas novas para ele mas ele não aceitou ele não podia não podia ficar leve e colocar roupas bonitas, novas se o seu coração não fosse teado e o coração de todas as pessoas então quem mandou esse cérebro falar ela espera que tudo o que estava acontecendo e ele explicou que a mãe tinha pedido permissão ao rei para fazer o que ele quer e para acabar acabar com todos os judeus porque ele não tinha se inclinado diante dele então que tristeza grande demais para ter o povo judeu então finalmente a esté concorda com o povo e a mãe falou para a esté que ela tinha que rogar alguém que era a rainha e não tinha que agradar ela tinha que rogar sobre o seu povo isso não podia acontecer então ela foi à presença do rei e naquele tempo só podia estar na presença do rei quem fosse convidado não era só chegar lá e entrar na sala do rei cheio mesmo o rei era todo poderoso tudo tinha que acontecer e tinha que acontecer com o rei e o seu jovem então era um grande perigo para a rainha se aproximar na presença do rei mas ela confiou confiou no senhor mesmo sabido de todo de todo o perigo ela pediu para o povo que jejumasse três dias e três noites confiou no senhor e ela falou olhem por mim jejumasse porque eu vou à presença do rei não posso deixar acontecer isso com o meu povo e com ela só tem porque ela também não tinha ela também é uma gentilha né e ela foi à presença do rei e o rei se agradou usou o perigo ela se aproximou vestiu o seu melhor vestido e foi à presença do rei mas o rei a recebeu como ele gostava daquela rainha né ele a recebeu e a rainha se convidou o rei para participar de um burquete quando o rei não viu ele perguntou para ela o que ela desejava ele sabia que ela queria alguma coisa para ter se arriscado tanto a dar na presença do rei sem ser convidada né e ele perguntou para ela o que ela desejava ele dava até metade do seu rei como ele gostava daquela rainha ele dava para ela ter metade do rei se ela desejasse mas ela não quis isso ela convidou o rei e a mãe lembrou de a mãe ela convidou o rei e a mãe para um burquete entendeu mas um burquete alguém pode ter pensado né o que será que conversa com o coração da raiz é o que será que ele está passando que ela está sentindo ele deve ter ficado preocupado e imaginando e naquela noite bem preocupado não conseguiu dormir e a mãe também muito orgulhoso a mãe não dormiu de tanta felicidade é não existe muito importante e tem E aí, eu vou te dar para o dia a dia, eu vou te dar para o dia.